O que é o Olimpia? O pessoal fala, eu já ouvi um comentário assim, o pessoal fala, não, o Tamer é juiz do Olimpia, o Targson é juiz do Olimpia, como que eles podem estar dando uma opinião? É uma opinião, não significa que o que eu estou falando é o que vai acontecer, e minha opinião, não é porque eu sou juiz que eu não posso ter uma opinião, é baseada simplesmente no histórico do competidor. Então, por exemplo, se alguém perguntar pra mim hoje, quem que é o favorito pra ganhar o Mr. Olimpia aberto? O Joaquim Williams ou o Big Romy? O Big Romy? Não significa que o Big Romy vai ganhar. Na verdade, se você tivesse perguntado pra qualquer juiz do Olimpia, antes do Olimpia de 2021, 2020, desculpa, se o Big Romy ganharia, eu garanto pra você que nenhum do, fala que ele não ia ganhar, mas ele acabou ganhando. Então, a opinião do árbitro é realmente baseada no histórico do competidor. Então, por exemplo, se você vê, o meu irmão fez uma opinião, ele não estava nem julgando o show, mas lá na Europa, se o Fabrício ia ganhar ou se o Lucas Coelho, em base no que aconteceu antes, o Fabrício era favorito. Então, por exemplo, a gente estava conversando do Mendes Fizic, né? Então, vamos conversar do Mendes Fizic. A gente tem três grandes atletas, que é o Kaique, Felipe Franco e o Diogo. São os três, acho que, maiores atletas. Quem que mais está qualificado? Não, só eles três. Não, não, que estão qualificados. Qualificado para o Olimpia, são os três. É, estou falando do Olímpia. Brasileiros. Brasileiros estão qualificados. Então, na minha opinião, desses três, com certeza o Kaique é o favorito. Baseado no quê? Baseado no que ele apresentou já. Ele já apresentou um físico que pode ficar entre os seis melhores. O Diogo mostrou a habilidade de estar no Olimpia, mas na hora que ele entrou no Olimpia, acho que o físico dele faltava um pouco daquele 3D. Então, ele não conseguiu ficar entre os seis melhores. Mas, o Felipe Franco tinha deficiências nas coisas que a gente já comentou, que ele acabou com essa deficiência. Mas, em base do que aconteceu, o Kaique é o favorito para ir. O Kaique tem a chance, sem dúvida, ele já mostrou que já fez, de ficar entre os cinco melhores. Ele tem a chance de ganhar? Tem. Eu não estou falando isso. O que que necessita para o Kaique? Na minha opinião, número um, acreditem se quiser, são as poses dele. Eu acho que, até o ano passado, ele podia ter ficado umas duas posições na frente do que ele ficou, mas ele realmente não está ainda mostrando o físico da melhor maneira. Se ele corrigiu isso, naturalmente ele vai ganhar duas posições. Se ele já fez algumas melhoras no físico dele, ele vai ficar ainda melhor. Agora, eu estou muito curioso de saber como o Felipe Franco vai entrar. Porque o Felipe mudou. O físico dele mudou, assim, significante. O físico dele mudou e, na minha opinião, no Portugal Pro, ele entrou muito mais imponente e confiante do que ele entrava em outros shows. Então, eu vi um Felipe Franco muito completo a nível de poses e a nível de qualidade de físico comparado ao Felipe Franco que competiu, acho que em 2019, pela última vez. Kaique, Kaique subiu no Prister Olimpia do ano passado com 92 quilos, peso on stage. Ele acredita que esse ano ele suba entre 100 e 102 quilos, numa definição ainda maior. Que atleta consegue adicionar 8 quilos numa mesma condição física? O cara tem que ter trabalhado muito duro o ano inteiro. Lembrando, Renatão, que vai sair o vídeo no canal da Max, do Kaique, que agora está para sair mostrando o shape. E eu já vi o vídeo e posso dizer para vocês, ele está incrível. Absurdo. Absurdo, absurdo. E ele é muito old school, ele não mostra o shape, cara. Nem ferrando ele mostra o shape. Eu viro sem segurar. Mostra para mim, por favor. Uma foto dele, um vídeo dele mostrando o shape. Ele não mostra. Então, revelar o físico do Kaique nesse vídeo vai ser algo emblemático. Porque na competição passada ele mostrou o físico apenas na semana da competição. Agora, a grande questão é se ele realmente tem a condição de ganhar do Raymond. Eu, na verdade, acho que o Kai Ron é o favorito, na minha opinião. Apesar dele, o físico dele é muito completo. E eu vou ser honesto com você, Karine. O ganho de peso, eu acho que a minha função não significa naturalmente que isso é uma coisa positiva. Eu não vi o físico dele. E eu não acho que a deficiência dele realmente era em termos de volume. Eu acho que ele precisava de um pouquinho mais de costas. Mas isso pesa, né? Isso pesa. Então, eu espero que a maioria do peso, que a maioria do... Da melhora tem isso nas costas. A adição de massa muscular também. Mas as costas dele estão incríveis. Está incrível. É absurdo. Não, e não tem como pesar se você não aumentar a espessura das costas. Porque as costas em si, aí eu peço até a opinião do mestre Fernando Sardinha. Se você vem num dry, porque ele estava muito seco, a condição dele era muito boa. Se você quer aumentar a espessura das costas como um todo, você obrigatoriamente vai ter que subir um pouco o peso. Ou não, Sardinha? Um pouco? O peso. O peso corporal? Ah, é. Eu penso o seguinte, todas as vezes que você melhora a costas, o seu peso corporal sobe. Porque o volume de grande dorsal é o segundo maior do corpo. É o segundo maior do corpo. Só pega para quadríceps? Só quadríceps, né? Se for parar para pensar, inclusive, em andamento de diafragma, quantidade de músculos energistas, as costas chegam a trabalhar mais que o quadríceps em muitas horas. A própria remada e tudo mais. Tem alguns movimentos que você precisa mais peso corporal mesmo. Então, a perna. Olha a perna, velho. De classique. Mas, enfim, todo cara denso de costas normalmente é bem mais pesado. Isso mesmo. Todo. É, vamos ver. O ano passado, eu acho que eu já falei isso daqui, ele perdeu para o Andre, né? Isso. Eu lembro claramente que eu não estava julgando a categoria, mas o meu irmão estava do lado do Bill e do Tyler e ele estava na frente dele. E o Andrew, que é treinado pelo Rony Rambert, que era o meu treinador. O Rony Rambert, na minha opinião, ele, o Chad Nichols, o Chris Assetto são os melhores treinadores do mundo. E eu gosto muito do detalhe. Você percebe que ele foi outpost pelo Andrew. Ele podia ter ganho do Andrew, sem dúvida. Ele estava na frente do Andrew e ele se posicionou numa maneira melhor, mostrando um pouquinho mais que o meu irmão, onde fala, o V-Taper dramático dele e ele acabou indo na frente. Senão, ele tinha ganho. Então, eu acho assim, eu estou muito curioso para ver como que os brasileiros vão lá. Como que é o nome? Eu esqueci agora do cara, Libra. Luck Libra. Luck Libra. Como que é o nome dele? Andrew Ferguson. Andrew Ferguson. Andrew Ferguson. Ele não é um cara grande. Ele não é um cara grande. Só que, por que que os juízes amam ele? Porque o Mance Zick não é julgado como bodybuilding. É julgado como quem tem o físico mais completo. Se nada está em discordância um do outro. Se eu olho para um físico, e eu falei isso para um outro brasileiro que eu gosto muito, o cara é um cara muito gentil, o Eric. Eu ia falar agora, né? O Eric. O Eric. Sabe quando você falou na integral? Não, o marido é Isa? Isso. O Eric, por exemplo. O cara é um cara muito gentil. Muito legal. O Eric, por exemplo. Mas o Eric está falando, o que que eu preciso? Eu falo, Eric, sabe o que está acontecendo? Quando você entra no palco, a primeira coisa que eu vejo no seu físico é o seu ombro. Isso não é uma coisa boa. Quando um Mance Zick vem no palco e eu não consigo ver diferença nenhuma, essa é a perfeição. Muito legal. Essa é a perfeição. Vamos dizer assim, não pode haver nenhuma discrepância. Sim, sim. Agora, por exemplo, no bodybuilding é um pouquinho diferente. Porque no bodybuilding é legal você ter um ou dois músicos que chamam a atenção dos juízes. Sim. Entendeu? Se você ver tradicionalmente, Dorian Yates, Costas, Ronnie Coleman, Costas, Kevin Levrão, Ombros, Big Romy, Pernas, Tom Platt, Pernas. Um bodybuilder sempre tem uma coisa que é uma assinatura do cara. Phil Heath, braços. Braços. Então, mas no Mance Zick, isso daí, se você tem isso, você é score down. Você está entendendo? Caraca, que joia. Tem que haver o equilíbrio total. O equilíbrio total do corpo é o que prevalece no julgamento dessa classe. É a mesma coisa que o biquíni, né? Por exemplo, o biquíni é julgado muito similar. Se eu vejo uma discrepância, assim, na muscularidade... Por isso que a Isa Pessini foi de campeã do Olimpia a sexto lugar. Porque ela tinha um corpo extremamente balanceado, ela aumentou o peso dela. Isso piorou ela, porque criou discrepâncias musculares no físico dela. Então, é importante para os fãs que estão estudando isso entender como as classes são julgadas.